Bom dia, galera! Vamos ver se ela tá tomada. Ué, tá pronta não, né? Bom dia, galera do YouTube! Tatiã tá invadida com a chave da minha casa? Eu tô. Gente! Peguei a chave da mamãe. Valeu, mãe! Bom dia! Bem que eu tô de calçolão hoje. Bom dia, galera do YouTube, como sempre aqui, ó. Tá vendo aqui, Tati? Meu amor, isso aqui é... Nossa, que paleta grande. Curso de automake. Sabe que dele é esse seu nome? Curso da salvação. Vou convidar vocês pra acompanhar mais um dia meu de modelo. Esse é o... Cara, tu jogou o negócio no chão, gente. Esse quarto tá lindo, né? Querida, ele tá assim porque eu estou arrumando? Olha a quantidade de roupa que eu vou fotografar hoje. Muita roupa. Cara, YouTube é o seguinte. Hoje num dia de sol de 57 graus no Rio de Janeiro. Se passar um óleo de girassol, eu frito. Eu vou fazer hoje, em média, 40 looks externo. É um dia de muita relação, mas a gente mora de aluguel, a gente tem que pagar aluguel. Então a gente vai fazer esse trabalho. Fica aí no canal pra você poder acompanhar toda essa bagunça que, com certeza, alguma merda vai dar, como sempre, né, Tati? Ela tá fazendo um gestinho do se inscreve. Se inscreve, curta, comenta, compartilha, compartilha esse canal. E ó, fica no vídeo que, durante dia, você vai ver muitas coisas que você não vê no meu dia a dia. Não sai desse vídeo que tem muita surpresa pra você, né, Tati? Tem muita coisa doida que você não sabe. Inclusive, a gente já fotografou hoje num lugar muito bizarro que você talvez nunca tenha visto em lugar nenhum aí, em foto e tudo mais. E eu acho que você vai curtir muito o lugar. Eu acho que elas vão curtir, Tati. Vão. Gente, tu tá animada. Vão? Eu também não sei. Gente. Ih, tu não sabe não? Não. Gente, então fica no canal também, Tatiana. Assiste lá depois. Roda a vinheta. Ela é marombeira raiz, não é Nutella. Ela é marombeira raiz e faz dieta. Ela é marombeira raiz, treina a verá fora do padrão, mas sempre acima da média. Falta aqui quinze minutinhos pra esse lugar aí que eu falei que vocês vão conhecer hoje. Tenho certeza que vocês vão gostar. É um lugar muito lindo. É um lugar que você não dava nada por ele. Mas quando você chega lá, você tem a vista tão linda do Rio de Janeiro, Tatiana. É absurdo, tenho certeza. Eu nunca fui lá. É, nem eu, tá? Eu vi as fotos que meu fotógrafo mandou, Rafael Piedade, eu fiquei assim, esse lugar existe. Lugar lindo, 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 lindo. É, hoje, são em média, tá? De sessenta e um lux. Isso tudo? Mostra lá o sol que tá. O sol de rachar o coco hoje no Rio de Janeiro. Mas a gente vai dar conta disso, que a gente é braba, né, minha filha? Isso aí é. Eu acho que é maneiro fotografar, hein? Muito maneiro. É sério, eu consigo ver aqui umas falsos horários. Quanto mais velho detonado o prédio, melhor fica a foto. Hum, fica. Então tá, fica aí no vídeo, então eu te mostro. Vamos lá, Tati. Tô subendo. Comercial, esse carro subia. É uma subida muito ímã. Imagina a gente tá fazendo antes com um cardio. Pois é. Tô aqui passando isso. Depois dizem que é fácil. Que é sorte. Não é fácil ser musa, não. Sorte hoje começou 4h30 da manhã. Vou mostrar como é que eu trabalho na equipe, ó. E vou passando meu cabelo. Olá. Nada, que isso. E aí, dá oi pro YouTube. Tudo bom? Dá oi pro YouTube. Aqui é um espaço do governo, né? Sim, sim. E quando você quer fazer foto aqui, eles não pedem dinheiro, eles pedem doações. Doação. Então ele precisava de uma doação de cartão SOSD. E a gente tá fazendo aqui a doação. Vamos lá na administração agora. Então é isso. Guarda aí. A brabona tirou a mala de mim. Começam os preparativos. Gente, é roupa pra caramba. Dá aí os óculos que estão aí. A cabaninha já preparada. Não é tudo glamour. Esse é glamour. Hoje ainda é glamour, porque tem dia que é no sol da Alaska do campo. Quando é na beira da praia, é barril, né, velho? Quando for, eu não vou montar o grandão, não. Então se ela ficar só tirando e colocando no tipo de lugar. E é no vapt vapt. Música Aí você vê a musa lá. Se eu perder minha credencial de musa. Me dá aí o cabelo que tá no seu pé. Meu cabelo tá no seu pé. Tô pegando. Aqui, a peruca. A peruca não respeita ele que é a peruca. A peruca. Tá no mercado. Se você jogar na internet peruca, parece outra coisa. Música Falta um pouquinho. Por isso. Música 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 Estamos no último. Ela não tá em posição de fazer nada. Consumida. Consumida. Muito consumida pelo dia de hoje. Estamos agora no último look. Graças a Deus no último look. Mata, um beijo. Mata até mancando. Temos! Acabou? Cabo? Hentes. 2h53. Vai dar três horas. Então, 40 looks. Até 3 horas da tarde. 41. Por favor, tá combinoso. 41. Vamos ver esse vídeo agora. Espero que você tenha curtido. Deve me ferrar o dia inteiro, no sol danado. Mas deu tudo certo. O que é importante é o que, Tati? Ter saúde e trabalhar, né? Sim. Dinheirinho entra, a gente paga as contas e a gente vai crescendo. É assim que é pra mim, pra você e pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo agora. Beijo, foca aí também, seja no que for. Se você é enfermeira, médico, advogado, dona de casa, mãe, irmã... A Tati, Ana, que é a irmã, tá dia. Acho que é a pior função do mundo. Ela trabalha dez vezes mais. Né, Tati? Vocês iam estar lá em casa hoje, né? Sim. Depois ela vai lá no Ministério do Trabalho me denunciar. Até o próximo vídeo. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 gl Legenda Adriana Zanotto